Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional rolê de Battlefield Fire 3 Agora vamos estar indo na parte de cima Eu acredito que esteja É Volta para a parte ali do início Faz sentido Dessa aqui eu não posso usar Porque não tem profundidade Tem que voltar por lá mesmo Então é por aqui mesmo Que eu tenho que ir para poder Virar Essa parte aqui Será que esse é o caminho? Opa! Ah! Não aprendeu nada Falta tipo Micro pentelésimo Qual vai ser o Krismi? Krismi nojento Para virar um bicho nojento Ah! Aqui já era o final da frase Eu ia tentar tipo Mexer ali rapidinho Só para poder Ah! Aqui tem um novo lugar de pesca Eu vou pescar aqui O Peco Falta muito pouco para subir de level Com o Peco Eu devo até entrar em um lugar só para subir de level Com o Peco E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu deixei lá naquela torre lá Onde você encontra a momo Então tipo tem muito tempo Opa! Ah! Não posso nem coçar o nariz Que desgraçado Ah! 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 Espírito vai! Agora ele vai lá Para... Puta que pariu Qual é a cara? Queürüado Jacarecoe dorme e vira moça de madame Caralho Muito bom! Poder! É o devil fish Ah! Ah, então isso aqui que é o Devil's Wish Eu acho que é o mesmo daquela vez, que eu já estava com a resistência bem baixa Ah, ele tem um que não está tão no fundo Eu não sei o que que ele é, mas ele é um peixão grande, então vale a pena tentar descobrir o que que ele é Principalmente para saber se eu já tenho Muito bom Aí caramba Ah, mas esse foi suicida Ah, é o Engler Como é que está no meu negócio Faltam uns 5 peixes para eu completar tudo Pronto, agora o Peco está no level 20 e aprendeu o Rejuvenate Já achei um itemzinho aqui Agora posso trocar o Peco pelo Gar A Momo também está no level 20 Mas eu vou manter a Momo por um tempo Ou manter a Momo até chegar ao level 25 No caso eu vou com o Ryu, Momo e Gar até o level 25 da Momo e do Gar Pronto, vamos lá procurar esse amigo lugar Amigo não né? O cara que lutou junto com ele para matar um porreiro de Dragon Vocês também estão doidos? Você não parece estar Aqui é Cliff É o lugar onde desabrigados, empregados e outros perdedores Aí Me identifiquei Eu não tive problemas em voltar para casa e acabei aqui Ninguém veio atrás de mim, que eu sei Eu não te vi em algum lugar antes Ah, esse A gente não chegou a lutar né? Mas ele era o terceiro cara que lutava no campeonato lá Ele vinha depois da Littai Não, não No cara lá que ficava em cima da lava Eu estava gastando no fim da vila Na primeira batalha Na primeira batalha ele é o terceiro Só que a gente venceu no segundo né? Então não teve um terceiro Quem está aí? Guardião Ghast Gar? Qual é? Um descendente da Brude? É ele? Ao comando de Deus nós matamos a Brude Quero saber se isso foi um erro E se ele é a chave desse mistério Você ainda pensa nessa bobagem? Se duvida da palavra de Deus Você deve fugir Fugir como eu fiz O que você estava pensando afinal? Trazendo ele aqui assim Você quer ajudá-lo a vingar a Brude? Ele é apenas um garoto O que você acha que ele fará sozinho? É, só quero saber a verdade Por que a Brude deve morrer? Vai, você não mudou, não é? Fazendo perguntas estúpidas Mas, então O que o poderoso Gar quer de mim, hein? Nós temos que libertar a Deys Para então falar com Deus A Deys precisa de ajudar Para ajudar a Deus Deys é? E eu devo ser a pessoa certa para falar sobre isso Certo, vou ajudá-lo Mas antes disso Eu quero conversar com o nosso amigo dragão aqui Sozinho Tudo bem, vamos lá Tenho certeza que eu ouvi o Edgar sobre nós Guardiamos Lutarmos contra a Brude Matamos muitos da Brude Há algo que me deixa muito mal sobre isso agora Mas Já está feito A menos que queira desenterrar ossos do passado Isso é o que eu pensava E assim a Brude se foi Mesmo ele tendo poderes Eles não reagiram O mundo pensa Que foi a Brude que iniciou a guerra Mas não foi isso Nós caçamos e matamos eles Eventualmente Eu não aguentava mais Então eu fugi Edgar manteve sua fé em Deus E lutou até o fim Mas Aposto que no fundo Ele guardava suas dúvidas Então entenda Não é que eu não saiba o que ele sente Mas Eu nunca fui sério como ele Eu nunca me importei com Deus Ou verdade É muito difícil para mim entender isso Sabe? É por isso que eu quero que pense Sobre isso E fale com o Gar lá fora E se realmente está sério E realmente quer isso Volte aqui sozinho Tudo bem? Certo Agora saia daqui Vou passar aí Desculpa amigo O que houve? Hum... O Gast disse isso né? Talvez ele queira testar você Médio Desde que eu conheço O Gast não fará nada Até que esteja convencido de que É o que deve ser feito Ele provavelmente quer saber o quão sério você está sobre isso Ou quão longe você quer levá-lo O que você acha Médio? Sua força O sangue em suas veias Seu desejo de saber a verdade A verdade sobre Deus É o suficiente para Gast? Então não deve se preocupar Uma vez que já se decidiu você deveria ver o gás Vou decidir dar Sou muito decidido Bem, então você já se decidiu? Que era a verdade É Achei que falaria isso Eu achei que você era do tipo sério Bem, então vamos começar? Vá pra lá Fique entre os dois braseiros Ah, fico Assim mesmo Tudo bem agora Isso é meio antiquado para você Mas é a única coisa que eu sei fazer, tudo bem? Eu preciso que lute, pequeno dragão Eu preciso que lute, pequeno dragão Opa! Tá, vamos ver o que que eu posso fazer Eu acho que eu vou começar Atacando essas tochas É No momento Que coisa Que coisa Opa! Obrigado! Eu vou usar a Ascension logo... Vou só usar isso aqui... Isso aqui, é! Porra! Caraca, eu odeio esse ataque! Sozinho então essa... Ah, mas sozinho tem uma vantagem, né? Que eu não vou parar de bater! Só vou botar batendo, não vou botar batendo as coisas que eu quero bater, né? Esse lado ruim... Ah, eu vou... de Double Ball então... Agora morre, né? Não, agora que eu vou fazer o Ascension do jeito que eu planejava fazer... Caraca, mano! Ele não pode me transformar aqui e já faz isso! Que saco! Ah, pelo menos isso! Boa! Boa! Moleque, que cagadão! Que cagadão foi esse? Tá! Tá, pelo menos ela não tem mais tochas pra ficar enchendo os sacos revivendo o AWP dele! Então agora... não, isso aqui vai gastar muita mana ai que ódio ai, finalmente o novo Zoharali eu não estou com nada me ajudando ainda eu vou ver como é que vai sair isso aqui Mew? eu vou só sair muito chocando isso ai eu vou mais algum eita tem um coronavírus pra cima de mim tem mais dois ramos tem uma mais incomoda mas pelo menos eu não perco HP ah, exato me use em XP tranquilo então é essa força de um dragão entenda o seu que mantém bem presa não podia ser liberado enquanto eu ficasse vivo então esse era o único jeito não se sinta mal não se sinta mal eu morri no dia que virei guardião e durante a guerra eu matei muitos dragões parece justo isso que eu tenha minha vida tomada por alguém da Brood me pergunto é esse o poder que Deus temia? e o que você fez seu assassino? ou o verdadeiro poder da Brood é a tornar seus aliados inimigos é ruim que tenha acabado desse jeito eu teria gostado de você Gah, agora é com você morreu Gah, te entendo com isto com isto Deia deve ser libertada vamos vamos Verdeus Verdeus ou Verdeis? encontrei Birch, Espera opa não tem nada aqui e esse peixe aqui também não tem nada vamos ver como é que uuuuuh ah mas suga a vida dele isso é péssimo eu chegar muito péssimo eu chegar aí tem que sacrificar ah vou dormir aqui sim bom dia bom dia salve salve sim tranquilo ah os cara vende coisa vou comprar um healing herbe e as vitaminas também também tem que ter mais amônia muito bem lembrado muito bem lembrado que eu já estava sem nenhuma agora agora vamos em direção ao Angel Tower que é lá onde vamos encontrar Deys na verdade eu tenho uma coisa que vou fazer primeiro nasceram duas falas novas então tem que botar para trabalhar de comida está no tronco então eu vou botar destruir você botar você botar você para construir mas essa barrinha é a mais alta dela também então eu vou botar você para limpar e é isso aí no próximo episódio vou estar indo para Angel Tower onde vou estar libertando a Deys trocando uma ideia com ela então até o próximo episódio é nóis